Gal avisa o BT que do tamanho que ele está daqui uns dias vai ser mais fácil pular ele que dar a volta Olá Apocão, tenho treinado falar inglês, posso te mostrar? Hein, 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 hein I really enjoy a cachaçinha with a picainha While I play CS with my finger on the W While my teammates get mad with me because A cara vai se ferrar, cara, sério Apocal, sou seu fã Salve Cabeça de Jaguns Esqueci de falar o nome do projeto do Spam de Maios Manda um salve pra galera do projeto Spam Caixota Spam Caixota Ah, cara Tá banido, cara Alguém tem que pagar a conta e normalmente quem paga a conta é alguém mais fraco que você Ah, Gal, eu apanhei de um cara grandão Ok, tá certo Quem nunca? Agora, você precisa achar alguém mais fraco que você pra você espancar Não é isso? Se não, velho, se não a matemática não fecha Até você pegar confiança pra você poder bater de frente com o cara grandão Tivemos que dar uma parada mesmo No dia a pouco, vamos montar um baita time para G3X Luva de Confeiteiro, Moby Dick Vigarista, Rainha Diabete Segunda e o técnico Crepe Guardiola E para a parte musical Rodizinho Maroto Qual foi a última coisa que passou pela cabeça da princesa Diana? O rádio Eu não entendi, cara Vieram cobrar você aqui Sobre o que? Vários stories assistindo CS na outra live Eita Não sabe qual que é? Fita, mano Na live da grana Na live do... Do K-Pop, né? É, dos pegadores de players Ah, então, para me defender eu posso começar? Pode Ué Aí depois disso, mano Ué Ué, bugou o mic aí, Stilega Mas aí, tipo assim, depois eu fiquei pensando, mano, será que... Foi isso, mano E ficou por isso mesmo Ué Lula mandou 5 reais Salve, companheiro Michelão Tá difícil jogar CS Todo jogo meu time briga comigo porque eu cavalo muito Mas como que eu vou andar no walk Se eu não tenho o dedo mindinho Um abraço É verdade Fala aí com a nossa comissão técnica, velho Salve, Gal, que cadeira top Tu pensando em pegar uma igual Pode me dar dicas Tenho 1 metro e 80 Sou forte Alto Moreno Tatuado e estou pronto para novas aventuras Ué Acho que a gente não tá falando da mesma coisa, cara Bom dia, Gal Bom dia As pessoas falam em Delay Mas não sabem que o tempo é relativo É relativo Eu estou com o Delay agora Acabei de queimar um fim Ah Boa noite, companheiro Estava ali no Apocão com uma gelada curtindo um UFC Hahaha Faz o urro Urro Faz o urro Vai, Corinthians Caramba Caramba, esse programa é muito bom, mano Pô, mano Os caras vão que eu não vou Que eu não vou tancar isso aqui Eu tô me divertido, mano Pra mulher da minha vida A Mejera Liana Te amo, amor Mejera Olha aí, salve Mejera Liana aí também É O amor da fila Que era Liana O Iago Mejera Liana Gal que MD for jogar um CS com o garotinho Podias oferecer um pezinho Quando ele subir, tu dá a barra kill E diz que foi esmagado Ah, legal Vamos, beleza A Pocah desvendei o anúncio de hoje Furia cria time de futsal com Falcão de técnico E o Gaules no gol Impossível A bola entra com aquele gordola no gol Seremos campeões mundial de novo Não Estava com saudades minhas Sou eu O Boquinha de Velu O Master of Pense O melhor no que faço Eu mesmo O mamador de gordola Cara, tá banido Sabe por que a aranha é o animal mais carente? Porque ela é um maracredio Banido Pryki Team Mandou 5 reais Vamos para a primeira pergunta Por qual apelido ficou conhecido o deputado? Do mamãe falei Letra A Chupa cabra Letra B Chupex Letra C Chupa Chu De Goianinha Letra D Chupa Chu De Kiev Cara Tem que liberar Chebra Gueto Mandou 5 reais Sorteia um mousepad desse aí para Osasco Michel Moro Não vou pedir duas vezes em truta Tamo junto Avante palestra Sem ser brigado Não Mas o que quer que faz? O que que faz? Na Cláudio Humana aí Caralho Cláudio Humana Ninguém lembra dessa Pera ficha Ninguém lembra disso Ei O que foi? A B Não dá nada Uma dúvida duvidosa. Se segundo o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E em casa de ferreiro o espeto é de pau. Se eu ferrar o ferreiro na casa dele com o espeto de ferro, ele me fere com o espeto de madeira ou de ferro? Cara, eu acho que é com o de ferro, né? Com o de ferro. Tem que abrir duas... Bom dia, meus companheiros e companheiras. Somos o país do contra-striker. Esses meninos da Legacir vão mostrar a raça do brasileiro que acorda cedo pra trabalhar. Ô Janja, já traz a cachaçinha. Te amo, Galgal, cotonete de bueiro. Não, que cotonete de bueiro. Essa daí é nova, hein, velho? Bueiro é grande, pô. Nós vamos ter que segurar cinco voltas. A primeira eu vou tentar segurar no agressivo. A segunda eu vou tentar segurar no combustível. A terceira eu vou tentar segurar no RS. E a quarta e a quinta eu vou tentar segurar na ferro. Gal, estava o Hebe namorando uma mina. Vamos nos conhecer nessa quarta. Porém, fui menina em dizer que sou rico. Você poderia me emprestar a sua casa? Vamos sair do quarto. Deixa... Não. Onde compra ações da G3X? Ó, eu tô falando brecha aí, as camisas. Aí ele, ah, pô, a Kings League vai soltar. Quando soltar a gente vende, velho. Ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que vai rolar uma venda de camisa por fora aí das autoridades, tá ligado? Das organizadas, velho. Se não fizer, tá moscando. Porque vai ter gente querendo fazer, eu sou um deles, velho. Camisa pirata, vai rolar, velho. Pô, rola da nave, toalha, eu acho que não vai rolar daqui a G3X FC? Eu não tô falando igual. A galera vai fazer uma G3X FC e foda-se, mano. O que que rolou com a gata que achou sua voz bacana? Ah, ela me deu um follow no Insta. Fui pro México, aí não tava dando pra olhar direito o Insta, não respondi muito. Ela me deu um follow. Engineering. Engenheiro na Riot, mano? Tá aí, você que é Uber aí, talvez tenha uma vaga pra você na Riot, velho. Nome na MF aqui, ó, pra mostrar como é que faz, ó. Ó lá, ó, tá com a Molotov ali, nunca erra, nunca erra. Aprende, rapaziada, aprende. Vem aqui pro domínio, deixa eu dar uma marcada, porque os caras tá roxando, né? É perigoso mesmo. A Molotovaro. Agora eu vou abrir aqui na perícia, ó. Na perícia, ó. Hum, quem sabe, sabe. Sai, pideu. Ah!